Há mais de dois anos o número 190 da polícia estava desativado, mas agora o 190 já é uma realidade e as pessoas já podem ligar e fazer a sua denúncia. Não é isso, subtenente Donato? Sim, já está ativado, as pessoas podem ligar para o 190, o 1830 também voltou a funcionar, que estava parado também, e vai voltar a funcionar também o 1850. O porquê que mais de dois anos que esse número estava desativado, algum problema? É questão administrativa mesmo, agora com o novo comandante, cada vez que vem um novo comandante muda algumas coisas, né? E essa questão da informação melhorou agora com a chegada do coronel. Antes eu me recordo que quando a gente ligava para o 190 sempre caía em São Luís, agora não vai ocorrer mais isso. Não, agora tem que cair aqui. Então as pessoas podem estar ligando desde ontem, no caso que voltou a funcionar o 190? Sim, desde ontem está funcionando. Qualquer pessoa que precisar falar com a gente, pode ligar para o 190. Vai até melhorar também, porque tem muita gente que não tem o WhatsApp. Hoje a polícia tem o número do WhatsApp, mas muita gente não dispõe ainda dessa tecnologia, e com o 190 é só pegar um orelhão e ligar e fazer a sua denúncia. Com certeza vai melhorar o acesso. Com certeza vai melhorar o acesso à informação. com certeza vai melhorar o acesso à informação. Obrigado.